A gente conversa com o Wagner Iglesias, que é sociólogo e professor da Escola de Arte, Ciências e Humanidades da USP. Olá, professor, tudo bom? Tudo bem, Thalita. O teu áudio tá picotando um pouquinho, tô ouvindo com alguma dificuldade. Vou tentar falar mais devagar pra conexão não dar problema. Eu vou deixar pra você, encerrando essa semana, a difícil missão de falar sobre reações possíveis nesse momento. A gente falou um pouquinho com o Kleber Castilho sobre essa base bolsonarista que é bastante sólida. Eu falei um pouco mais cedo com você, você disse que é uma rocha essa base bolsonarista de fato. Vivemos um momento em que não é possível realizar manifestações pra mostrar indignação nas ruas. Existem os panelaços que a gente tem visto repetidamente todos os dias. Mas quais as formas de reação nesse momento frente a tudo que enfrentamos, professor? A estratégia pra... Se eu entendi direito e tal, o áudio tá difícil pra mim. A estratégia pra resistir a tudo que tá acontecendo, eu acho bem difícil, né? Foi falado agora na última entrevista que a pesquisa da Tafolha não vale nada e tal. Claro, é uma pesquisa feita por telefone, mas vamos lembrar que o Brasil tem mais de 200 milhões de linhas de telefonia móvel. Então eu acho sim que é possível chegar em todos os estratos sociais e fazer uma pesquisa relativamente fidedigna em relação à opinião pública. Se essa hipótese é verdadeira, 33% dos brasileiros estão demonstrando apoio ao presidente da República nesse momento. Não é pouca coisa. De cada três pessoas, uma apoia o atual presidente. 57% acham que ele não deve renunciar, né? Então é muita gente, muito mais gente. E dos 57 milhões de pessoas que votaram em Jair Bolsonaro em 2018, 17% se arrependeram. A gente, assim, subjetivamente tinha a impressão que era muito mais do que isso. Mas 17% são 10 milhões de eleitores. Os outros 47 milhões não se arrependeram de votar em Jair Bolsonaro. Então, de fato, como a gente conversou um pouquinho mais cedo, furar esse um terço de... Não é uma bolha, né? Esse um terço de brasileiras e brasileiros que apoiam o Bolsonaro é muito difícil para as esquerdas. E não é uma bolha por quê? Porque é uma rocha. Porque são pessoas que estão bastante aferradas aos argumentos que ele tem trazido. Hoje mesmo, a gente viu mais cedo a Rede Globo de Televisão numa entrada ao vivo, o microfone do repórter que foi tomado por uma senhora, uma pessoa do povo, enfim, que diz que a Globo é um lixo e que Bolsonaro tem razão. Eu acho que esse tipo de atitude reflete o pensamento de uma parcela significativa da população brasileira, né? Então, eu acho que é muito difícil. Veja, as esquerdas não têm... Elas têm alguns dos principais governos estaduais hoje, como a Bahia, como o Pernambuco, como o Ceará. Mas não tem São Paulo, não tem Rio de Janeiro, não tem Rio Grande do Sul, não tem o Paraná, não tem Minas Gerais, não tem a cidade do Rio de Janeiro, não tem a cidade de São Paulo, não tem Porto Alegre, não tem Belo Horizonte. Então, a esquerda não tem muitos meios, né? Para fazer frente às investidas que têm sido feitas pelo governo. Além disso, as esquerdas são minoritárias no Congresso Nacional. Eu acho que a aprovação do auxílio emergencial de R$ 600,00, quando a equipe do Paulo Guedes anunciava R$ 200,00, já foi uma vitória gigantesca da esquerda, dentro dos limites bastante restritos em que ela está colocada hoje. O que as esquerdas sabem fazer muito, quando não tem governo nas mãos? Sabem ir para as ruas, né? Mas acho que desde Temer, na verdade, desde a época do impeachment de Dilma, colocar muita gente na rua já está mostrando que não é suficiente para evitar que determinados resultados ocorram na política, como, por exemplo, derrubar o presidente da República. Tampouco bater panelas é também suficiente para isso. E, nesse momento, seria absolutamente irresponsável se algum agrupamento de esquerda chamasse as pessoas para ir para a rua fazer a manifestação. Então, realmente, de fato, as esquerdas estão num momento muito ruim. O debate todo que se dá hoje no país sobre o que fazer ou o que não fazer com a epidemia, que tem avançado como um tsunami, praticamente, se dá entre a extrema-direita, representada no governo Bolsonaro, tanto na sua parte civil quanto na parte militar, e a centro-direita, que está aí personificada por Rodrigo Maia, por Davi Alcolumbre, pelo próprio João Doria e assim por diante. Eu acho que a esquerda está fora desse debate nesse momento, não tem os instrumentos, está impedida de imobilizar os seus militantes. Então, vejo como um momento realmente muito difícil. Eu acho que aqueles 33%, aquela rocha que apoia Jair Bolsonaro com tanto afinco, eu acho que essa rocha só vai rachar, digamos assim, infelizmente, na medida em que a pandemia for avançando e cada vez mais gente morrer. Eu acho que é por aí, não é pelas mãos da esquerda que vai haver uma transformação nesse sentimento da opinião pública. Professor, quando se cogitou pela primeira vez a troca no Ministério da Saúde, na semana passada, em que essa discussão estava bastante quente, muitos disseram, alguns, inclusive, membros da oposição, alguns parlamentares da oposição, disseram que se caso o Mandetta fosse retirado, uma pessoa fosse colocada no lugar, um processo de impeachment poderia ser encaminhado ao Congresso e aberto pela Câmara de fato. Você acredita que essa via é uma possibilidade, que um impeachment poderia acontecer caso se mexa na pasta da saúde ou se, de fato, a gente chega a um momento de caos nos hospitais, nas ruas, que faça com que um processo de impeachment seja encaminhado ou a gente vai ter que passar por esse momento para depois pensar em possibilidades políticas lá para frente? O que você acha que pode acontecer? De novo, picotou muito o áudio, eu entendi algumas partes, vou tentar responder a partir daquilo que eu entendi. O processo de impeachment, ele é um rito, obviamente, que é jurídico e ele é uma atitude política. Nesse momento, se você tem 33% da população apoiando o presidente, você não tem ainda suficiente taxa de rejeição na sociedade para encampar politicamente um processo de impeachment. Vamos lembrar que o Collor, em 1991, ele tinha cerca de 9%, 10% de aprovação, segundo as pesquisas do próprio Datafolha da época. E a Dilma Rousseff, em 2016, quando sofre o impeachment também, ela tinha por volta disso 10%, 11% de aprovação. Não é o caso de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, além dos 33% de aprovação, vamos lembrar que ele tem essa questão um pouco nebulosa, não sabemos se ele está sendo tutelado pelos militares ou se ele é um aliado dos militares. Essa questão ainda está por ser melhor entendida, mas ele tem o apoio, de alguma forma, de setores importantes das Forças Armadas. Tem o apoio do mercado financeiro. Ele acabou, o Paulo Guedes acabou de fazer um aporte de 1 trilhão e 200 bilhões de reais para o setor financeiro. A PEC que está sendo votada, a PEC 10 barra 2020, permite a possibilidade, inclusive, que papéis que não valem mais nada, títulos podres, digamos assim, dos bancos, possam vir a ser comprados pelo Banco Central. Quer dizer, a socialização dos prejuízos do setor financeiro. Tem apoio aí, sim. Embora o setor financeiro poderia, eventualmente, trocá-lo por um Rodrigo Maia, por um Mourão, por qualquer outro ator que mantivesse essa agenda. Mas, de toda forma, o Bolsonaro está comprometido, de alguma forma, com a agenda das reformas, a agenda que privilegia a capitalização e a liquidez do sistema financeiro. O Bolsonaro tem o empresariado do varejo também, ele apoiando muito. A gente já quase não tem mais empresário industrial no Brasil hoje. A grande parte dos nossos grandes empresários são revendedores de produtos importados, sobretudo chineses. Ele tem o apoio das federações empresariais, ele tem o apoio da TV aberta, como foi colocado na entrevista anterior, à exceção da Rede Globo, a maioria das redes de televisão abertas estão apoiando, de alguma forma, o governo. Ele tem o apoio das igrejas neopentecostais. E ele tem um apoio que não é um apoio... É um apoio por falta de opção, que é o apoio dos trabalhadores autônomos, dos pobres em geral, das pessoas que têm que sair de manhã, trabalhar o dia todo, para poder comer. Essas pessoas, de alguma forma, querem alguma solução rápida, imediata. E se o presidente conseguir sinalizar, seja através de um medicamento que traga a cura rápido, seja através de medidas econômicas que possam abrir o comércio, dinamizar a economia, enfim, ele vai ter o apoio de uma massa muito grande de pessoas. Então, acho que conduzir um processo de impeachment nessas condições seria muito difícil, porque não existe... As condições políticas não estão dadas para isso. E, fora isso, todo o processo de impeachment é também todo um rito jurídico, que obedece uma série de prazos, uma série de procedimentos, enfim, que não daria para fazer agora um impeachment express. Eu acho que o Paraguai fez um impeachment express alguns anos atrás, do ex-presidente Fernando Lugo, mas a Constituição brasileira não permite aquele tipo de rito tão acelerado. Então, eu acho que é inviável nesse momento se pedir um impeachment. Agora, eventualmente, se as pilhas de corpos começarem a crescer muito, lamentavelmente, se a gente vier para começar a ver uma conjuntura parecida, por exemplo, para citar outro país latino-americano, como o Equador, com o completo colapso do sistema de saúde, inclusive do sistema funerário, e pode ser que a gente tenha uma saída inédita, digamos assim, na história política brasileira. Professor, só uma última pergunta. Outros presidentes que, de alguma forma, menosprezaram o potencial do coronavírus de início, depois acabaram recuando e tomaram medidas mais confundentes em relação à proteção das pessoas. Você acha que, por uma questão de orgulho, Bolsonaro não vai recuar no discurso dele? Eu não sei se é orgulho, mas alguns presidentes que menosprezaram tiveram que voltar atrás nas medidas. De fato, o caso do Donald Trump acho que é o mais sintomático disso. Eu acho que não é orgulho. Eu acho que a esquerda erra de maneira crassa, grosseira, quando trata Jair Bolsonaro como louco, como trata seus filhos como psicopatas. Eu acho que não é nada disso. Posso estar completamente enganado. Mas eu acho que é muito estratégia política e não passa por vaidade, por orgulho pessoal. Eu acho que passa por cálculo refinado. Posso estar errando e daqui, talvez, uma semana, 15 dias, 30 dias, vocês podem estar dizendo que bobagem aquele cara disse. Mas eu acho que passa por um cálculo refinado, sim, de dialogar com uma parcela da sociedade e que garante a ele o apoio ao seu governo. Garante o apoio. Eu acho que não é orgulho, não é estratégia. E é uma estratégia que passa pelos pronunciamentos da nação, que passa pelas lives, que passa por visitas esporádicas ao comércio, como ele tem feito. Hoje teve uma recepção um pouco diferente. Mas ele estava num lugar de Brasília, onde você tem ali setores de classe média e classe média alta. Mas quando ele foi ao comércio popular de Itaguatinga, alguns dias atrás, ele teve uma recepção relativamente positiva. Exatamente daquelas pessoas... Quando ele chegou para um senhor e falou assim, você quer trabalhar, né? Você que faz o churrasquinho de gato. Ele não estava falando para aquele senhor. Ele estava falando para milhões de trabalhadores brasileiros. É isso que eu acho que a gente precisa levar em conta. Ele está falando para milhões de pessoas que estão aflitas, porque não tem o que pôr na... comida para pôr na mesa hoje à noite. Então ele está se dirigindo a essas pessoas. Então eu acho que passa por estratégia política comunicacional, como falou o colega anteriormente, e uma estratégia política bastante bem pensada, na minha opinião, né? Que está mantendo esses números que a gente deu aí, né? Só 17% se arrependem de ter votado nele, dos que votaram. 57% acham que ele não tem que renunciar. 33% continuam avaliando a sua gestão como boa ou ótima, né? São números bastante robustos, né? E quanto às esquerdas, as esquerdas estão na varanda, na sacada, batendo panela e conversando consigo mesmas dentro das redes sociais, né? As esquerdas, aliás, já fazem isso há muito tempo, né? A esquerda fala para os próprios convertidos há muito tempo e já se descolou dos setores populares já faz alguns anos. Acho que esse é um problema também. É um problema grave para as esquerdas repensarem o cenário que vem aí por diante, né? Como é que nós vamos voltar a... Como é que os setores progressistas, enfim, podem voltar a dialogar com a sociedade civil de uma maneira que possam ser ouvidos, levados em conta o que não tem acontecido. E com essa reflexão, a gente encerra o bom para todos. Conversamos com o sociólogo, professor da Escola de Arte ou Ciência e Humanidades da USP, Wagner Iglesias. Muito obrigada, professor, pela participação. Sempre uma honra te receber. Obrigada. Obrigado pela oportunidade, Tareta. Um beijo, um abraço aí para todos da TVT e para todos os que nos acompanharam. Um beijo, bom final de semana. Até a próxima. Tchau, tchau.